Fale na gangue, tudo bem com vocês família? Hoje estamos aqui no nosso GTA 5 Online, eu vou pegar a BMX Verde, porque eu acho que quem tá jogando comigo ó, é ele gente, então a gente pega a BMX Verde, nossa tem mais uma pessoa, é, meu Deus do céu mano, meu, o que que tá acontecendo aqui com a minha gangue do GTA mano, antigamente a galera não, não, não fazia isso, ó, troquei até o cabelo do meu personagem pessoal pra ficar no estilo. Vocês curtiram meu visual novo pessoal? Eu vi que muita gente gostou no vlog que eu postei aqui do meu estúdio novo, aqui do meu apartamento novo, e eu fiquei feliz que vocês curtiram meu visual novo aí, mudar um pouco né família? É bom mudar de vez em quando. E gente, hoje eu vou fazer uma corrida ó, eita nóis, uma corridinha clássica, clássica, clássica de BMX, nossa véi, mano o negócio é o seguinte galera, vai rolar wall climb, olha isso, eu tenho que escalar, tenho que fazer a ride de BMX, ó, tu vem aqui ó. Não consegue né, nossa, mano essa corrida aqui vai ser estilo aquelas corridas de 2015, quem fez inclusive foi o, foi o Mazuca pessoal, o Gabriel Mazuca que fez, que é inscrito aqui do canal, nossa, eu não sabia que ia ser tão difícil gente, sujou, sujou o ZT lá pulando lá ó. Uh, quase que eu pulei, ou climb pra quem não sabe, é andar na parede da, da, é andar na parede pessoal, com a bicicleta, é uma coisa até que fácil, só que pra mim é difícil. Uh, quase que eu passei. Boa, eu passei, gente, tem que meio na, na, tem que ir no embalo ali pessoal, tem que ir no embalo, tem que ir no embalo pra acertar esse all climb, é a corrida mais profissa de BMX, quem aí gosta de BMX? Olha pessoal, basicamente agora eu tenho que pular desse prédio, pro outro prédio, é, de BMX ó, então você tem que vir aqui ó. Boa, mano, é muito profissa gente, muito profissa, tipo, eu tenho que usar aquele macete de all climb mesmo, porque senão não tem como passar gente ó, não tem como você só dar um pulo, só dar um pulo e chegar no, no prédio lá do outro lado, você tem que fazer isso daqui, basicamente ó. Você tem que fazer tipo um glitzinho com a, com a bicicleta. Ó, ai, chega lá, só que na real tem que mandar um glitzão mais brabo aqui família. Mano, será que a galera vai conseguir passar? O nome dessa corrida aqui ó, estilo 2015, estilo 2015, 2015, mano a gente fazia muitas corridas assim. Ah, eu ia passar mano, droga. Boa, o pai é brabo demais, eu tô um pouco desaquecido ainda, porque como eu falei pra vocês, eu tô há muito tempo sem fazer all climb né pessoal. Olha a galera no mapa ali ó, tão vendo? Olha, é tipo aqui ó, aqui eu não consigo ó, aqui eu não consigo de jeito nenhum ir pulando normal gente. Eu tenho que pular do, do, da outra forma ó. Eu tenho que fazer isso daqui com a BMX ó, a gente vem aqui. Não consegue né? Cair de boca no chão mano. Ó, basicamente ó. Ó, boa, agora a gente pula. Tem que meio que pular com a, tem que pular meio com a roda da frente da bicicleta. É uma coisa assim, difícil de entender às vezes, mas, mas, eu acho que vocês estão conseguindo entender de boa. Aqui, antigamente eu trazia muitas corridas como essa. E agora eu tenho que explicar de novo, porque antigamente, porque hoje em dia eu não faço mais corridas como essa. E muita gente não tá ligada eu acho hoje em dia. Sobre esse pulinho. Ó, aqui. O mesmo esquema ó. Boa, passei. Aqui o mesmo esquema. Boa, yes, peguei o checkpoint. Gente, se esse vídeo tiver muitos likes, eu vou tentar trazer mais corridas de BMX nesse estilo. Mas eu não sou muito aquecido nisso aqui não hein gente. A gente tá tentando, tentando relembrar um pouco das manobras aqui. 3, 2, 1. Boa, já escalei o prédio. Não. Pula. Ai, quase que deu, quase que deu ruim, quase que deu ruim. Gente, meu editor, que é o Igor. Opa. Você é profissional na BMX, né Igor? Ele pessoal, é profissional de BMX. Eu acho que eu já mostrei uma vez. Um vídeo dele pra vocês. Mas fala aí pra gente Igor, você... Você sabe fazer umas manobras de BMX igual essas aí que eu tô fazendo? Bom, no GTA eu não consigo não, né? Eu acho que não consegue hein. Igual o pai que isso não manda, né Igor? Não, não. Infelizmente não consigo não, Moisés. Só que ele faz na vida real, pessoal. É, na vida real eu dou aula, né fi? Ele faz na vida real. Taca aí Igor. É o brabo, galera. É o brabo. É o brabo do brabo. Eu também sei fazer manobras igual ele. Só que no GTA só. Nossa, 14 checkpoints de 29. Que challenge hein, meus amigos? Que challenge. Que challenge. Boa. Olha no mapa. Pessoal, olha só no mapa. A galera tá muito travada. Tem que fazer o que aqui? Não entendi. Tem um container. Tem um container invisível ali, ó. Ó, boa. Boa. O pai é brabo demais. Tamo ficando brabo, hein família? Tamo ficando online. Boa. Olha galera, esses dias eu tinha postado aqui no canal. Tá escorregando. Boa, não escorrega não. Tá escorregando. Esses dias eu postei aqui no canal. Um R-Ride. Igualzinho esse daqui. Só que foi no mar que a gente passou, né? Um R-Ride azul. R-Ride azul. É mano, muito profissa, velho. Essa challenge aqui de BMX hoje foi... Aquela legítima challenge pra gente... Se aquecer. E a galera tá dele, dele, dele aqui no começo ainda. Dele no começo. 18 checkpoints de 29, como vocês tão vendo ali embaixo, pessoal. Olha só, 18 de 29. Olha só a galera aqui, ó. Qual foi, mano? Ó o ET aí. O ET não tá passando, ó. Qual foi, ET? Eu peguei a bicicleta e tentou homenagem. O negócio tem que vir tipo aqui, ó. Ó. E passa. Ó, e passa facinho. Deixa eu tentar passar de novo, pessoal. Já que eu abro uma leve vantagem. Deixa eu tentar passar de novo esse wall climb aqui. Pra ver se não foi... Não, sorte não, porque eu fiz outros wall climbs, né? Mas... Ó, aqui, ó. Quase que eu passei de novo. Nossa, vai ser embaçado de fazer esse R-Ride de BMX, eu acho. E tem umas outras sequências lá na frente. Tá, eu tenho que ir um pouquinho pra baixo. Só que eu acho que pegar impulso aqui é essencial também. Só que não tem como pegar muito impulso. Ó, boa. Passei. Vamos subir, ó. Dá a sensação que a nossa bicicleta vai cair, ó. A gente vai cair com a bicicleta. Agora tem que passar bem no cantinho aqui, ó. Não. Quase que eu caí, família. Não! Agora eu não tô mais passando. Calma lá, família. Ó, vamos vir aqui. Nossa, do nada a gente caiu. Eu tava me desequilibrando ali, ó. Tava me desequilibrando. Uh, mano. A roda não chega, não druda. A rodinha não druda, família. Boa, agora eu fiz, família. Fiz. Olha que agora eu peguei menos velocidade e deu certo. Mano, eu não sei o que que deu comigo, gente. O maluco chegou aqui e passou em uma tentativa, velho. E eu tava mitando a corrida toda, velho. Chegou numa parte que me trollou, mano. Mano, o maluco... Não tô botando fé. Eu não tô botando fé, família. Que eu não passei, velho. Mano, eu não tô botando fé, velho. Mano, como assim, velho? Eu fiquei travado ali. Vamos tirar o atraso agora, né, pessoal? Voltei pra primeira posição. Tá maluco, família? Hum, aqui, ó. Tem que fazer um wall climb ali na última rampa também. Ó. Faz o wall climb aqui. Ó, agora tu chega aqui. Boa! Agora deu pra... A gente imitar. Acontece, né, gente? Acontece. Infelizmente, acontece... Você ficar travado, assim, em algum obstáculo. E parece que quanto mais eu fico travado, gente. Quanto mais eu fico travado... Aí eu começo a ficar nervoso. Aí de vez que eu não passo. Ó, aqui tem que fazer... Um negócio... Nossa, muito crazy. Muito very crazy aqui, velho. O que que eu tenho que fazer aqui? É tipo um wall climb mesmo aqui? Corrida nem tá... Nem prestes a terminar, não, família. A corrida não tá nem prestes a terminar. Ah, ok. Eu tenho que bater bem na pontinha dessa rampa aqui transparente. Ou será que não tem nada a ver? Ah, era só... Era só, tipo... Era só empinar mesmo. Era só empinar. Ali era só empinar que dava certo. Agora aqui não, ó. Boa, passei. Ah, moleque. Façam aí as apostas de vocês. Façam aí as apostas de vocês. Ai, 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 ai. Embaçado, ó. 28 minutos de corrida. A gente já pegou 26 checkpoints de 29. Eu tenho que chegar em first, mano. Eu omitei tanto. A corrida toda pra agora chegar no finalzinho. E a gente não omitar, família? Ok. Mudei até o cabelinho do meu personagem, ó. Meu cabelinho do personagem, ó. Não tinha um cabelo igual o meu, família. Não tinha um cabelinho igual o meu. Ah, eu tive que deixar esse cabelinho aí mesmo. Porque não tinha um cabelinho igual o meu. Ok, o que que tem que fazer aqui? Nossa, que braba, hein, velho. Olha que negócio louco. A gente bate aqui. Encaixa. Ok. Aqui eu acho que não vai ser tão complicado. Não vai ser tão complicado, mas precisa um pouco de atenção. Vamos nessa, pessoal? Boa. Boa. E agora sim, estou vendo a linha de chegada. Dava pra ter terminado em 15 minutos? Dava. Em 15 minutos dava pra ter completado. Mas deu aquela... Deu aquela... Aquele nervosinho, pessoal. Ainda mais eu que tô bem desaquecido. Na BMX. Mas agora se eu fosse fazer de novo a corrida, né? Se eu fosse jogar mais uma vez ela... Nossa, aí esquece, né, pessoal? Aí esquece. Boa, família. Passei, hein? Uou! Pega o cheque! Onde que tá essa linha de chegada aí? Graba, hein? Boa, legal, mano. Legal. Agora a gente faz uma descida aqui, ó. A descida dos containers. Pega um pouco aqui de... De distância. Pra gente não errar. É mais fácil. E um pouco mais lento. Demorar um pouquinho mais pra completar do que ir rapidão e acabar errando. Várias vezes. Vai, vai, bicicleta! Desce, bicicletinha! Você errou. Ah, mano! Essa bicicleta me trolou! Ô, família! Desse jeito eu vou ficar em segundão. Calma lá, gente. Calma lá. Vamos de novo. Você errou! Vai, filhão. Vão de cabeça, ó. De cabeça, ó. É isso! Galera, conseguimos completar essa challenge de BMX. E eu acho que, sei lá, 90% do pessoal que tava jogando comigo ficou travado ali naquela parte... Naquela parte do começo. Tá maluco? Mas é isso, gente. Valeu a todo mundo que acompanhou. Hoje foi uma challenge aí de BMX. É... Pra gente se aquecer um pouquinho. Porque eu gosto de jogar corridas de BMX, mas não é sempre que eu encontro, né? Então, deixe muitos likes também, pessoal. Porque eu não trago muito aqui no canal esse estilo de corrida. Então, eu quero ver todos vocês aí, ó, deixando muitos likes, beleza? Então, ó, desce aquele like, ó. Aquele like lindão aqui, ó, no vídeo. E também se inscrevam no canal. Só clicar, ó, no botãozinho vermelho aí embaixo pra gente alcançar os 11 milhões. E é isso. Um abração do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau!